Olha isso, ó! Caraca! Olha isso, velho! Que foda! E aí, pessoal ligado na DSGamers! Tudo bem? Eu sou o Spikes e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um mod GTA IV Fazer tempo já que eu não trazia mod GTA IV pro canal, né? Fazer tempo que eu não fazia essa intro aqui com a cara do Nico aqui quase te comendo na tela Do seu computador, do seu celular, tanto faz E, bom, hoje eu vou mostrar aqui um mod, galera Bem legal, cara, um mod que já tem, ó, bastante tempo até que saiu É do Mito de Lunib, né? O cara que faz os mods top aí Quando lançou, cara, eu ia fazer esse mod Só que como eu tava na vibe do GTA V, acabou que eu não fiz Então desculpa, galera Então eu vou mostrar pra vocês aqui o mod do Duende Verde Sim, daquele filme Dome Aranha de 2002 Aquele Duende Verde top lá Que tem a navezinha dele e tudo, né, cara? Muito foda aquilo Bom, é pra gente virar o Duende Verde, galera A gente tem que instalar primeiramente o mod, né? Eu vou deixar na descrição aí pra quem quiser E depois que você instala tudo direitinho Tem lá ensinando tudo como é que faz A gente vem e aperta o Insert E vem aqui, ó, Green Glob in Mod A gente dá um Enter E escolhe aqui, ó Become Green Goblin Vamos lá Olha isso, galera Que foda, mano Aí, filho da mãe Olha essa armadura, velho Tá top demais, cara O Júlio, ele mandava... Mandava não, o cara manda muito bem Ele tá fazendo agora os mods pro GTA V Mas creio que pro 4 ele deve fazer alguma coisa de vez em quando Não sei, algum teste Mas olha que foda essa armadura Deixa eu dar até um zoom aqui, ó Aí, beleza, ó A polícia atrás de mim Só porque eu dei um soco no vento Mas olha que maneiro, velho Bom, eu tirei a polícia aqui pra não ficar barulhado por enquanto Pra gente chamar aqui a nossa nave, galera A gente tem que... É o H? Se eu não me engano tem um botão Mas como eu não tô lembrando Eu vou aqui no botão mesmo Vamos chamar ela aqui Vamos ver Ah, qual glider? Ou glider, né? Ó, aí, chegou Olha que maneiro, velho Olha isso aqui, galera Subiu Já era Agora sim Olha isso, velho É muito foda O shift a gente sobe O quanto a gente desce Aqui no mouse a gente mira, ó Olha que maneiro tampa na bomba, velho O E a gente muda as armas, ó Então parece que é a bomba normal Deixa eu fazer uma descrição aqui pra vocês verem Olha ali Ela é forte pra caramba, velho Olha isso, cara Como é que esse droi faz essa porra aqui Ela é muito boa, velho Tem uma galerinha na frente ali, mano Olha isso Tanto de pedestre aqui Que doido Ah, e tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Deixa eu ver se eu acho um pedestre aqui Aqui embaixo tem uma maneira, ó Se a gente atropelar um pedestre Olha o que acontece Ai, droga, errei Eu tenho que atropelar alguém, velho Deixa eu achar um Esse aqui tá de boa, velho Vem cá, cara Vem cá, cara Sai da minha frente Olha lá Grudou 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 A gente sobe aqui Ah, agora já é Deixa eu pegar um policial que é melhor Deixa eu pegar esse policial aqui, ó É muito difícil controlar esse aqui, velho Sai da frente, porra Ó, grudou A gente sobe com ele aqui Tá preso aqui na nossa nave Agora ele vai cair, ó Olha lá ele caindo Durinho, rapaz Que maneiro, né Se a gente apertar o E Olha lá, a gente muda Burst Bombs agora Esse aqui, se não me engano É a bomba que faz o cara pegar fogo, ó Ó É isso mesmo, olha lá Dá uma luz verde E o cara pega fogo Isso aqui eu acho que só funciona em pedestre, olha lá Isso Não sei se pega se os caras estiverem aqui, ó Deixa eu ver Taxi está dentro do carro ali Pega nele Pega, pega Todo mundo está dentro do carro também, galera, ó Onde essa luz verde pega A pessoa que estiver próxima Pega fogo Olha que maneiro Que isso, velho É muito foda isso aqui Vamos aqui pra terceira bomba Agora vai ter É, slicer bomba Achei que não seria uma bomba Achei que seria O... Ah, é isso aqui mesmo Pra mim isso aqui não é bomba, não Isso aqui explode Não explode lá Joga o cara muito alto Muito alto Joga o cara alto pra caramba lá De novo Eita Esse aqui é tipo um bumerangue, olha lá Caraca, bicho Matei? Matei, fi Ela vai perseguindo os caras, ó Tá vendo? Quicou no chão e pegou nele, né Pegou, ela matou o cara E fica rodando em volta de mim aqui Olha, na frente tem muito pedestre Que seria maneiro, ó Pega os caras Olha isso, velho Pega e matou dois de uma vez, mano Mas ele errou também aqui E olha só, o negócio está quicando aqui até agora, fi Enquanto ele não parar de quicar Ele está matando todo mundo Olha isso Ó, caraca Olha isso, velho Que foda Ele mata mesmo Depois ele volta pra mim aqui, ó Não pra mim, né Mas olha que maneiro no chão ali, velho Até isso o Júlio fez, cara O cara manda muito Parabéns, Júlio Mais uma vez Parabéns pelo ótimo trabalho que você fez Ó Tem uma senhorinha ali, ó Não, aquele ali é um senhor, né Caraca, headshot Headshot mais um Mata aquele ali Ah, vou Ih Caraca Olha isso, velho É muito doido Mata outro ali também Caraca, mano Muito maneiro, né, galera Nossa, esse aqui é top demais Vamos ver qual que tem a próxima aqui Nossa, agora é a machine gun, cara Ah, agora é a arma aqui da frente, fi Olha isso, cara Caraca, mano Eu não consigo olhar pra trás com ele aqui, não Mas É, não dá pra olhar pra trás com ele, não Mas olha que maneiro, velho Que isso? Muito top, né, cara Olha por baixo a nave dele, cara Olha os detalhes da nave dele Ficou demais isso aqui, cara Achei incrível Muito bom mesmo Vamos atirar mais um pouco ele pra baixo, ó E essa porra aqui é mó Ela pega Mó rápido o fogo Quer ver, ó Olha isso Olha esse carro aqui agora, ó Ela é muito rápida, cara É, até que foi tão rápido assim não Mas chegou, ó Caraca, ele é demais Olha isso, caraca, bicho Top demais, hein Muito maneiro mesmo Deixa eu ir pra esse lado aqui agora Tem uns carros ali Nossa, uma bola de explosão Deve deixar o cara meio surdo aqui agora Explode, explode, porra Aê E o normal, né Ah, tem rockets ainda Também tem míssil, galera Olha só O míssil é muito foda, velho Todas as armas são fodas, na verdade Mas olha esse míssil aqui Caraca, mano Muito top, ó E tudo sai com essa luzinha verde, cara Que tipo a cor dele, né, cara Olha que maneiro Sabe aqui Eita, cuidado Daqui de cima agora, hein Ó Caraca, o negócio vai lá na frente, fi Olha isso A distância que vai E caiu na velocidade, ó Caraca, bicho Maneiro demais Olha um policial ali Isso, errei Agora acertei, né Ah, moleque Cara, isso aqui é muito incrível, mano Será que tem mais alguma arma? Acho que só tem essas mesmo E tem um negocinho rodando aqui ainda Protegendo o meu personagem aqui, ó Se alguém chegar perto de mim, vai morrer Ó, vamos ver se tem mais uma Agora só tem a bomba normal Então vamos lá, ó Vamos recapitular Bomba normal Essa daqui, né Bomba de fogo Deixa eu achar um carro Esse aqui O cara vai sair pegando fogo ali de dentro, ó Saiu pegando fogo Coitado Ali também Nossa, errei Mais um Aqueles ali, ó Olha, caraca Certei o poste Nunca mais Mata ali, mata ali Ih, minha nave tá sendo destruída É isso? Parece o vermelho ali Acho que é porque eu tomei um tiro nela Enfim, tem essa bomba Tem a slicer bomb Que sai esse Esse tretinho aqui Quicando, matando todo mundo, ó Isso aqui é tenso Olha isso Olha aquilo ali, velho Ai, três Pega mais alguém Pega essas duas aqui Esses dois, no caso Então eu mando de novo, ó A outra Caraca Nossa, pega outro ali Ih, rapaz Tinha travado no poste Mas matou Isso aqui faz a destruição sinistra, velho Olha isso Caraca O negócio vem na agressividade Olha isso, cara Nossa Caraca, mano Que viagem, cara Nossa Bom, tem a machine gun também Essa aqui, ó Top demais, né? Fiquei em silêncio Porque passou um caminhão aqui Mas essa aqui que é machine gun, cara Ela é muito maneira E faz assim pegar fogo Quando acerta bastante tempo, ó Ah, pegou fogo Vai explodir, vai explodir E tem a rockets Que é o míssil, né, cara? É um dos mais legais também, ó Que ele vai na pressão, velho A velocidade que o início sai, cara Olha isso Caraca, o cara não morreu ali Ah, agora sim Tem helicóptero aqui? Não tem helicóptero nenhum pra acertar Que palhaçada, hein? Ah, é porque É uma coisa meio bugada Que, tipo assim Com essas coisas que a gente tá atirando Não chama atenção da polícia Não é considerada, tipo, uma arma Que eu estou usando, tá ligado? Então pode ver que eu tô com duas estrelas ali Tipo assim Até agora, cara Eu tô fazendo uma exposição aqui, ó E não sai de duas estrelas Agora, se eu pegar uma arma na mão Porque tem como Ah, aqui assim Voando não tem como usar Mas Se eu descer dela Eu vou tentar descer dela E vou mostrar pra vocês Antes, deixa eu fazer mais uma vez Aqui o negócio de agarrar Vem cá, policial Ah, maldito Pega aqui, pega aqui Agarrou É muito maneiro isso aqui, velho Olha isso Caraca, é muito maneiro Bom, deixa eu descer aqui Do meu glider, né E vamos lá Aí virei o Nico aqui de novo Mas eu posso voltar Olha aqui voando, velho Ai, meu Deus Eu queria me matar Sai, 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 sai Volta, vira Olha o negócio matando todo mundo ali Não dando nada pra mim, cara Olha ele voando, cara Sozinho Olha isso aqui Deixa eu voltar aqui Ser um doente verde Ele vai ficar aqui no chão, pelo menos Aí vai ficar aqui do meu lado agora Olha que maneiro Aqui tem como eu pegar a arma Não tem, não? Ué, cara Tinha como eu pegar a arma, sim Ah, não tá de me pegar a arma mais aqui, não Bom, ele tá aqui na frente voando sozinho Agora se eu quiser como ele tá perto de mim É só apertar o E, ó Eu tenho que ficar essa luz verde Aperto o L e sobe Cara, é muito maneiro isso aqui, velho Bom, galera Então eu vou deixar esse mod de descrição, né Assim como eu deixo todos os mods Quem quiser também tem a playlist aí Do GTA 4 mods Trago também mods do GTA 5 E do GTA San Andreas também Eu já mostrei bastante E vou voltar a trazer mais alguns mods, beleza? Então é isso, pessoal Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais Obrigado 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 Obrigado